Olá pessoal, boa tarde, corretor Eric, óbvio da DF Casa Imóveis, mais uma vez, e hoje aqui contando uma novidade de um cliente nosso, o Juracir, que acaba de assinar um contrato com a MRV pagando quanto, Juracir? 100 reais. Pagou apenas 100 reais para assinar a compra do imóvel dele, com dois dormitórios, uma vaga de garagem, é mó nisso, pagando 100 reais, é verdade isso, Juracir? É verdade, pessoal, pode ir para cima, super indico, tá? DF, corretor Eric, tá pessoal? Faça como o Juracir, saia do aluguel, conquiste seu imóvel pagando aquilo que você pode. Obrigado.